Aula número 9, meninas O ABC do lacinho Com o ateliê mundo das unhas Tinta de tecido preta Para a aula de hoje Pincel 42200 E vamos continuar Desta vez eu vou mudar O miolo do meu lacinho Na sequência nós viemos fazendo O miolo com o fundo do pincel E boleador Desta vez o miolo do meu lacinho Vai ser um quadradinho Quadradinho Só utilizar A tinta de tecido branca E pintar a parte interna do quadradinho Ok? Pronto Vamos lá fazer a marcação novamente Lá em cima, ó Acima do quadradinho Dois pontinhos Na parte inferior também Mais dois, ó Um Dois Ok? Lembrando que na última aula Na aula 8 Nós fizemos uma folhinha Vamos repetir novamente Só que desta vez Nós faremos quatro folhinhas Uma em cada ponta do quadrado, ó Puxa 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 De cima para baixo Puxa 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 Do outro lado Do outro lado Puxa 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 Agora nós faremos o que? Na lateral Vamos unir Fazendo dois parênteses Redondinho Redondinho Fechou O outro lado Fechou Vamos preencher As folhinhas com a tinta de tecido preto O outro lado Pode usar a tinta dourada também, tá? Fica muito bonito O outro lado Vamos fazer a parte de baixo do laço A ponta Ok? Saindo do quadradinho Uma curvinha Outra curvinha Fechou Do outro lado Uma curvinha Outra curvinha Fechou Aí vem só a parte de preenchimento Pronto Já acabei de fazer meu lacinho Eu escolho a cor da minha preferência E começo a preencher Eu tô utilizando aqui a tinta de tecido branca E a ponta do laço O outro lado Tinta sempre úmida Mas não líquida Vou voltar na minha tinta de tecido preta Vou voltar na minha tinta de tecido preta Ok? Eu espero que vocês Deixem secar, tá? Porque se não vai acontecer Isso tá acontecendo no meu Não tá pegando Ó Foi Eu espero que vocês tenham gostado E até a nossa décima aula Tinta de tecido preta E aí Obrigado.